Sim, já tentei sair da Sua presença, meu Senhor Tentei procurar em outros lugares braços de amor E depois de tanto caminhar eu quis pra casa voltar Entendi que eu nasci para só aqui ficar Sim, já tentei sair da Sua presença, meu Senhor Tentei procurar em outros lugares braços de amor E depois de tanto caminhar eu quis pra casa voltar Entendi que eu nasci para só aqui ficar Nasci para só aqui ficar Sua presença é o meu lar Para sempre aqui Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Sua presença alegra o meu dia Sua presença alegra o meu dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Sua presença alegra o meu dia Sua presença alegra o meu dia Todo 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 meu dia Você chegou, tudo mudou Esse lugar agora ficou mais bonito Mais bonito Você chegou, tudo mudou Esse lugar agora ficou mais bonito Mais bonito Vamos! Você chegou Tudo mudou Esse lugar agora ficou mais bonito Mais bonito Vamos! Você chegou, tudo mudou Esse lugar agora ficou mais bonito Mais bonito Mais bonito Daqui não saio, daqui ninguém me tira Sua presença alegra o meu dia Sua presença alegra o meu dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio Sua presença alegra o meu dia Vamos! Vamos declarar isso Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio Sua presença alegra o meu dia Sua presença levou o meu dia Todo meu dia Todo meu dia Todo meu dia É por isso que a gente vai cantar eu não vou Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou Eu não vou Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Mais alto, vamos eu Eu não vou embora Mãos saem do chão Eu não vou Eu não vou embora Eu não vou embora Mais uma vez eu não vou Eu não vou embora Nunca mais Eu não vou embora Na sua presença eu não saio dentro Eu não vou embora Daqui Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Sua presença alegrou meu dia Sua presença alegrou meu dia Daqui não saio Sua presença alegrou meu dia Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Sua presença alegrou meu dia Vamos encher esse lugar de alegria Daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Daqui ninguém me tira Eu vou cantar eu E vocês dizem não vou embora Vamos lá Eu não vou embora 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 Vamos, vamos Alegrinha Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Nunca mais Eu não vou Eu não vou Eu não vou embora 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 Essa foi da hora, mano.